Em São José do Rio Preto e também em algumas cidades da nossa região, o ano teve início com altos índices de homicídios. Ontem a gente até falou sobre isso, né? O que assusta é o perfil de quem pratica esses crimes. Grande parte deles são adolescentes ou adultos frios e que não se arrependem do que fizeram. São José do Rio Preto, cidade conhecida como terra de oportunidades, acolhedora, mas nos primeiros meses do ano também tem sido palco de violência e mortes. Crimes que chocam a sociedade, como o caso de Clarice Tomé de Souza Costa, de 59 anos, e da cunhada dela, Eliana Costa, de 56, que foram encontradas mortas no dia 9 de abril dentro de um imóvel na zona rural de Rio Preto. Elas foram mortas pelo caseiro que vigiava o local, que inclusive no dia do crime falou com a nossa equipe. Aí eu entrei na varanda, eu vi o corpo, né? Aí foi onde que eu assustei e saí correndo. Falei, ó, pode ligar para a polícia porque tem um corpo caído lá. Ele foi preso dias depois e confessou o duplo feminicídio. Ele está preso mediante uma prisão temporária que foi decretada pela justiça. Então logo a gente finaliza o inquérito, vamos representar pela prisão preventiva para ele permanecer à disposição da justiça. Em outro caso registrado em fevereiro deste ano, o mototaxista Sidney Aparecido de Oliveira, de 60 anos, foi encontrado morto com sinais de pedradas na cabeça e uma facada no pescoço no bairro Vila Toninho, zona sul de Rio Preto. Em março, uma jovem de 17 anos foi morta a tiros no bairro João Paulo II. O crime aconteceu depois que Rafaela foi visitar o namorado no CDP em Rio Preto. Segundo a polícia civil, a jovem teria sido executada. Esses são apenas alguns dos casos que foram registrados pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, apenas em 2018. A maior parte dos casos envolve drogas, mas o que chama a atenção é o perfil de quem tem praticado esses crimes. Grande parte deles são adolescentes, também temos vítimas adolescentes e 80% das vítimas com envolvimento no crime. Foi levantado que pelo menos dois autores, eles falaram que precisamos cometer os crimes antes que a gente faça 18 anos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros meses do ano foram registrados 24 homicídios dolosos em Rio Preto. Às vezes a gente fala que a gente se sente seguro, porque enquanto não acontece com a gente. Hoje em dia está geral, né? Os homicídios, roubo. Eu primeiro dizer que eu estou seguro à noite, eu tenho que andar num carro, eu tenho que andar bem armado, não sozinho, tem que ter companheiro junto. O Instituto Sou da Paz divulgou o ranking das cidades com exposição a crimes violentos no estado de São Paulo. Quanto menor o número, mais seguro é o local. Presidente Prudente se destaca na nossa região como um dos menores índices no 17º lugar. Já Rio Preto está na posição de número 88 e Arassatuba em 95º, com o menor índice de segurança. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, no ano passado, Rio Preto registrou 89 homicídios dolosos. Nos primeiros meses desse ano, foram 24. Segundo o delegado da DIG, quase todos os casos já foram resolvidos. Foi criada uma força-tarefa aqui na DIG, pegou um policial de cada equipe, dois delegados para investigar os homicídios. Apesar de que fora da força-tarefa teve um outro colega também que esclareceu alguns homicídios que eram de sua competência. A maior parte desses crimes tem sido cometida por adolescentes. Para as famílias, como a da Paula, que teve o filho de apenas 18 anos morto durante um assalto, a impunidade torna a dor ainda maior. Nossos governantes deixam a desejar, então hoje se eu pudesse fazer um apelo, eu faria para os governos, para as autoridades do nosso país, para se conscientizar, porque tem que começar de lá. Diante de números alarmantes como estes, onde adolescentes são os criminosos e vítimas, nos resta apenas a esperança de um futuro melhor para esses jovens. Todo mundo tem oportunidade e pode ser um adolescente de bem. Os crimes que ainda não foram esclarecidos, que são bem poucos, são de pessoas com envolvimento no crime e as pessoas de bem podem ficar tranquilos.